Arriba a saia e o sequestro do Toi Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zonê é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zonê é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi, não vou comer gostoso Libero o Toi, que eu lhe dou desconto Libero o Toi, que eu te dou desconto Libero o Toi, que eu te dou desconto Libero o Toi, que eu te dou desconto Meu amigo, eu não tenho condição de pagar isso tudo Dá seus pulos, meu velho Dez conto, cara Dez conto, pai Tudo bem, tudo bem Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi, o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi, o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Toi querido Eu não quero polícia, pelo meio Que o zono é perigoso E se matar o tom, e se matar o tom Não vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo meio Que o zono é perigoso E se matar o tom, e se matar o tom Não vou comer gostoso Libera o tom, que eu te do desco 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 Aí, meu amigo! É, me encontrei, cara! Eu achei o dinheiro, viu? Você achou, né? Na lixeira rosa, hein? No bueiro, na ladeira, hein? É, na lixeira rosa Na sexta cor de roda Tudo bem, cara? Tudo bem Obrigado, seu sequestrador Tchau, filho! Tchau, nada, fila da fila Tchau Graças a Deus Libera o tom, que eu te do desco 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 Alô, Maria Gasolina! É uma homenagem da Fanda Riva Sá é pra vocês! Todo dia eu te vejo no carrão Todo dia você na gandaia Todo dia você cruza o retão Da avenida Getúlio Vargas Fiz de tudo pra te namorar Mas a pedra você vira a cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Ô Maria Gasolina, se você entrar na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha Está valendo o carro, rapaz Ô meu Deus, como eu queria ter um carro Todo dia pra sair com essa mulher Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer É isso aí, meu povo A ribaçaia diz assim, olha Quem é pobre fica rico Quem é feio fica bonito, viu? Também com a picape alugada, hein? Alô Maria Gasolina Todo dia eu te vejo no carrão Todo dia você na gantaia Todo dia você cruza o retão Da avenida Getúlio Vargas Fiz de tudo pra te namorar Mas a pé você vira a cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Ô Maria Gasolina, se você entrar na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô Maria Gasolina, vamos dar uma saídinha Está valendo o carro, rapaz Ó meu Deus, como eu queria ter o carro Todo dia pra sair com essa mulher Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer E o telefone de contato é 73-281-2437 E o papagaio é 73-9141-4191 Simbou! Ei, tá com a roseira danada! Simbou! Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando, vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou te conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Só eu fico triste quando o dia amanhecer, ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualzinha sanguessuga, nosso amor pede mais suga do que essa queridão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Enquanto o fólico tá tocando, tá gemendo, vou dançando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou te conversando, nosso amor vai aumentando e pra que é coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualzinha sanguessuga, nosso amor pede mais suga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca riva, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca rima, saia no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouca rima, saia no forró, é coisa de louco Porrazão gostoso Alguém Arriba saia meu bem, arriba saia, arriba saia tá gostoso pra danar Arriba saia meu bem, arriba saia, arriba saia que o forró vai começar Arriba saia meu bem, arriba saia, arriba saia tá gostoso pra danar Arriba saia meu bem, arriba saia, arriba saia que o forró vai começar As mocinhas da cidade, são bonitas e dançam bem Eu dancei com uma linda floreninha, já fiquei querendo bem Eu dancei com uma linda floreninha, já fiquei querendo bem Fui na casa da morena, pei de água pra beber Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira, que eu me case com você Embora seu pai não queira, que eu me case com você Eu te levo pra Bahia, moreninha, lá eu caso com você Eu te levo pra Bahia, moreninha, lá eu caso com você Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava ela, quando o pai dela chegou E ela então me disse, não me beijem mais Olhe para o lado, que lá vem meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado É, Rosa Maria e Tia Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa Maria e Tia Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Mais uma vez Rosa Maria e Tia Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa Maria e Tia Aurelina Eu vou dançar com essas três meninas Arriba saia, meu bem, Arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, Arriba saia Arriba saia, que por什么 vai começar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, tá gostoso pra danar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, que o povo vai começar Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, meu bem, arriba saia Com essa pala mansa, balançando a pança Eu tomei uma chipoca pra me distrair Tem rastabela no bailão, não deixei Não quero ver, ninguém fica parado ou do lado de fora Arriba saia, meu bem, arriba saia Arriba saia, meu bem, arriba saia, meu bem, arriba saia Ninguém fica parado ou do lado de fora Arriba saia já chegou e João Tabernais tá tocando agora Lá vem Zé Breit, tocando o seu shot pela vida fora Miltu Guerreiro, com o seu forró maneiro já chegou a hora E não tem conversa, o forró tá bom, a peça e vamos chamegar O quarenta grau de febre, pulo feito um lebre, sinto o cheiro de forró Lá vem Robério, dos teclados, chegando lá de Teixeira E balzinho do acorde, o que não é brincadeira Quarenta grau de febre, pulo feito um lebre, sinto o que não é brincadeira Todos os famosos tá no meio, né? E o sem-forma também É por isso que ela se chama dos sem-forma famosos Simbô! Não adianta vir com esse lero-lero pra cima de mim Com essa palamança balançando a pança Eu tomei uma chiboca pra me distrair Tem rastabela no bailão, não deixo de ir Não quero ver, ninguém fica parado ou do lado de fora A ribaçaia já chegou, PJ Bernal está tocando agora Não quero ver, ninguém fica parado ou do lado de fora A ribaçaia já chegou, PJ Bernal está tocando agora Lá vem Zé Breik, tocando o seu shot pela vida fora Mito Guerreiro, com o seu forró maneiro já chegou a hora E não tem conversa, o forró tá bom a beça, mas não chama é garra Quarenta graus de febre, com o peito lebre, sinto o cheiro de forró Lá vem Robéri, dos teclados, chegando lá de Teixeira E malzindo a porra de ombro, que não é brincadeira Quinhentos anos de forró Eu, Nápoles, Bahia Um abraço pro forrózão de Nápoles Eita, seu João da Gota Ei, vasqueira Quem já foi no sertão da Bahia Jamais vai esquecer Eu não sou de aço, eu não sou de ferro Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão Eu não sou de aço, eu não sou de ferro Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão É no meu sertão que eu sinto alegria Que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte Apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai, que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meus cantos de frosa Do meu pessoal Ai, que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meus cantos de frosa Do meu pessoal Eu não sou de ferro Eu não sou de aço Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão Eu não sou de ferro Eu não sou de aço Traz meu alazão Eu quero voltar, eu quero voltar No meu sertão E é no meu sertão Que eu sinto alegria Que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte Apesar de ser forte Eu não fico aqui Ai, que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meus cantos de frosa Do meu pessoal Ai, que saudade da Rosinha Tão mega e carinhosa Que saudade das calçadas Do meu cantos de frosa Do meu pessoal Ai, amor Que bom que estou Quero te encontrar Ai, amor Arriba, saia, toca Pra gente dançar Ai, amor Que bom que estou Quero te encontrar Ai, amor Arriba, saia, toca Pra gente dançar Puxa a carroça Puxa a carroça, meu filho Sei não Bem bonita Bem gostosa Puxa a carroça, meu filho Pede serra desse Assim é cada um pouquinho Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro E foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do teu mego olhar E tua pele cor de jambo Que me fez chorar Tive, eu tive Tive que me apaixonar Alô, Piripá Um abraço Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo E feito a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro E foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do teu mego olhar Tua pele cor de jambo Que me fez chorar Tive, eu tive Tive que me apaixonar Tua pele cor de jambo Tua pele cor de jambo Minha senhora, bate no meu peito a dor amor Foi-se embora, então eu choro tanto Que a tristeza me adora Quando você chegou amor, a saudade foi-se embora Razão do meu viver, você é a minha senhora Bate no meu peito a dor mozinha que você disse Foi-se embora, então eu choro tanto Que a tristeza me adora Mas você me vê chorando e se arrepende do que falou Me chama minha brasa, me faz carinho, diz que sou seu amor Me chama minha brasa, me faz carinho, diz que sou seu amor E o telefone de contato é 73-281-2437 Arribaça é ao vivo pra vocês Isso é forró, viu? Lê, 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 l Junho já chegou, você não vê e eu estou tão só E a saudade que me invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo por favor Que eu estou sozinho precisando de amor Alô São Paulo, um abraço Todos os nordestinos que fazem essa festa maravilhosa E os paulistas também, pra não ficar com ciúme Ei! O que é que acha? Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh 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 São fãs chorando, o povo dançando e eu aqui tão só E a saudade que me invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo por favor Volte logo, venha logo, vem me ver Que eu estou sozinho precisando de você Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh Lê-lê, lê-lê Oh, oh, oh Lê-lê, lê-lê Oh, 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 lê-lê, lê-lê, oh, oh, oh Ei, arrelaçada Também que pede serra vez, hein Tá ficando gostoso Arribaçaia ao vivo Chama na catreca, mãe Chaxenê, vormissê chamamu Ateiê, aplicha nanu Arribis, amizdeiê Levite o sexo, chama cabraque Se bora, menina Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love it to you Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love it to you E o galo canta o bacaco a sorria Simbora Aí a gente só vê o chinelão Eita, porra gostoso Chaxenê, vormissê chamamu Ateiê, aplicha nanu Simbora amanhã, vambora Arribis, amizdeiê Livre de sexo, chama cabraque Vem mamãe, vem Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love it to you Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love it to you E o galo canta o bacaco a sorria Simbora E o contato pra chegar a esse show maravilhoso É 73-9141-4191 E o telefone é 73-281-2437 Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love it to you Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa I love it to you Simbora Chama a narca-draga, mãe Arriba a saia Música Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me importo mais Ai, 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 meu Deus Descura a confissão Para mim não está bem claro O que é que eu faço com a razão Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo está perdido Eu não me importo mais Ai, 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 meu Deus Descura a confissão Para mim não está bem claro O que é que eu faço com a razão Vai saber como estou E gente, ó, docei Amor, vem depressa Me abraçar Com forró, arrebaçaia A moçada vai dançar Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? O mundo está perdido Eu não me importo mais Ai, 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 meu Deus Descura a confissão Para mim não está bem claro O que é que eu faço com a razão Vai saber como estou Ejeitado, sem amor Vem depressa me abraçar Com forró, arrebaçaia A moçada vai dançar Um abraço A Ribeirão do Lar Ei, o arrozão bom O sufrido maravilhoso Um abraço para o Itororó também Ei, Bicuí, estou chegando aí Cuidado, se virilha O peitinho está de olho, viu? É arrebaçar Quem não conhece Siverina, chique, chique Que montou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Cagamela Passa o dia na esquina, fazendo a cena pra ela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na ribaçaia dela Ele está de olho na ribaçaia dela Antigamente Siverina, coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém queria namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Pedro quer lhe paquerar Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na ribaçaia dela Ele está de olho na ribaçaia dela A Siverina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroço é insistente Não desiste na vantagem Ele persiste Finge que se apaixonou Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na ribaçaia dela Ele está de olho na ribaçaia dela Quem não conhece? Siverina, chique, chique Que montou uma boutique para a vida Melhor a pé do Caroço Filho, diz a cagamela Passa o dia na esquina Fazendo a cena pra ela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na ribaçaia dela Antigamente Siverina, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém queria namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trampique Pedro, Kelly, Paquera Ele está de olho na ribaçaia dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na boutique dela A Siverina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo De perder o que arranjou Pedro, o Caroço é insistente Não resiste na vantagem Ele persiste, finge que se apaixonou Ele está de olho na ribaçaia dela Ele está de olho na boutique dela Ele está de olho na ribaçaia dela Ele está de olho na boutique dela Baixa a seda, menino, repetindo É a ribaça Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo Que me deixou no beco sem saída Eu vinha vindo para casa descansar O jegue estava no portão me esperar Quando me viu foi puxando as orelhas Mostrando o dente começou a relixar Sai fora de mim que eu tome leite De quem é esse jegue? E de quem é ese jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me moter E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me moter Quem estava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali Minha jumenta queria conquistar Ouvi então um dueto de relígio E os dois saíram no sertão a galopar Dei um suspiro e cheguei à conclusão Que os animais têm o direito de amar Ah, minha filha Ah, de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder Sai fora, jumento Que eu tomei leite Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo Que me deixou com um beco sem saída Eu vinha vindo para casa descansar O jegue estava no portão me esperar Quando me viu foi mochando nas orelhas Moçando o dedo e começou a relinchar Temos aqui no palco um jegue que veio aí da plateia Para imitar um jegue macho Vamos ver se é macho Oh, e oh Oh, meu deus Oh, meu deus O jegue é gay, companheiro E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali Minha jumenta queria conquistar Ouvi então um dueto de relencho E os dois saíram no sertão a galopar Dei um suspiro e cheguei à conclusão Que os animais têm o direito de amar Ah, minha filha De quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me morder Sai fora, jumento Que eu tumelete Esse é o forró Arriba saia É uma homenagem a todos os jumentos brasileiros Jumento Meiga, Celestino, Andrade, Estrela, Girimundo, Toninho, Mascado, todos os jumentos Arriba saia Arriba saia ao fim Simbora! A todo mundo do Piscic Simbora saia ao fim Tenho coração vazio, manda assim, anda pra si, o sabia cantar também A todo mundo eu durmo sim, 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 pergunto tanto o meu bem Tenho coração vazio, manda assim, anda pra si, o sabia cantar também Tu que andas pelo mundo, sabia Tu que tanto já voou, sabia Tu que cantas passarinhos, sabia Alivia minha dor Vem, penadeu, sabia Diz por favor, sabia Tu que cantas pelo mundo, sabia Onde anda meu amor, sabia Vem, penadeu, sabia Diz por favor, sabia Tu que cantas passarinhos, sabia Onde anda meu amor, sabia A todo mundo eu durmo sim, sim, pergunto tanto o meu bem Tenho coração vazio, manda assim, anda pra si, o sabia cantar também A todo mundo eu durmo sim, sim, pergunto tanto o meu bem Tenho coração vazio, manda assim, anda pra si, o sabia cantar também Tu que andas pelo mundo, sabia Tu que andas pelo mundo, sabia Tu que tanto já voou, sabia Tu que cantas passarinhos, sabia Alivia, alivia Alivia minha dor, tem, penadeu, sabia Diz por favor, sabia Tu que cantas pelo mundo, sabia Onde anda meu amor, sabia Tem, penadeu, sabia Diz por favor, sabia Tu que cantas pelo mundo, sabia Tu que cantas passarinhos, sabia Onde anda meu amor, sabia Aí a gente salveu o chinelão É a ribaça Arribaça Arribaça Nessa coisa boa É muito linda, meu louca Mas é boa de endoidar Zóinho, oh, zóinho De gata se almeza E deixa uma pessoa presa E a gente fica tremendo, comendo pra se agarrar Eu darei, darei Nessa coisa boa É muito linda, meu louca Mas é boa de endoidar Zóinho, oh, zóinho De gata se almeza E deixa uma pessoa presa E a gente fica tremendo, comendo pra se agarrar Oi, ah, minha gata Que me arranha Uma chuva gostoso Oi, ah, minha gata Que me arranha Pra morrer de gozo Oi, ah, minha gata Que me arranha Mas é gostoso Oi, ah, minha gata Que me arranha Pra morrer de gozo Oi, ah, minha gata Oi, ah, minha gata Oi, o zóinho Arribaça Ao vivo Parei nessa coisa boa Que é muito linda, meio louca Mas é boa de engordiar Zoinho, oh, zoinho De gata sem a mesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica temendo, comendo pra se agarrar E o tarim, tarim Dessa coisa boa Que é muito linda, meio louca Mas é boa de engordiar Zoinho, oh, zoinho De gata sem a mesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica temendo, comendo pra se agarrar Simbora! Oi, um, aí minha gata Que me arranha, machuca gostoso Um, aí, oi minha gata Que me arranha, pra morrer de gozo Oi, um, aí minha gata Que me arranha, machuca gostoso Um, aí, oi minha gata Que me arranha, pra morrer de gozo Arribaçaia pra vocês Arribaçaia pra vocês Eu nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brother Gente, amiga Gente a quem dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida É cantar então Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Eu nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brother Gente, amiga Gente a quem dedica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida É cantar então Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar seja a solução Deixa entrar Arribaçaia no seu coração Deixa entrar Talvez cantar Talvez cantar seja a sua solução Ei, Arribaçaia no seu coração Ei, Arribaçaia no seu coração Ei, Arribaçaia no seu coração O pé de serra mais bonito do Brasil Esse é o começo de tudo Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Meu Deus um dia vai mostrar O sono da razão Que tem pena de mim Meu Deus um dia vai mostrar O sono da razão Que tem pena de mim O tempo passa, as coisas mudam de lugar Mas esse dia eles vão voltar O tempo passa, as coisas mudam de lugar Mas esse dia eles vão voltar Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo pra compreender Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo pra compreender O amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não pude escolher Que o amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não pude escolher Ô Carol, papai sentiu a tua falta Oh Carol, papai tá doido de saudade Ô Carol, dá um beijinho em Daniel E diga que é o aveiro sem que seja lá no céu Ô Carol, papai sentiu a tua falta Ô Carol, papai tá doido de saudade Ô Carol, dá um beijinho em Daniel E diga que é o aveiro sem que seja lá no céu Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Meu Deus um dia vai mostrar O sono da razão Que tem pena de mim Meu Deus um dia vai mostrar O sono da razão Que tem pena de mim O tempo passa, as coisas mudam de lugar Mas eu sei que o dia Eles vão voltar O tempo passa, as coisas mudam de lugar Mas eu sei que o dia Eles vão voltar Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo Pra compreender Os dois estão pequenininhos Mas é muito cedo Pra compreender O amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não vou te escolher O amor de mamãe acabou E ela me deixou Eu não vou te escolher Ô carona, papai sentiu a tua pal Ô carona Papai tá doido de saudade Ô carona Dá um beijinho em Daniel E diga ao carboveiro Sem que seja lá no céu Ô carona Papai sentiu a tua pal Ô carona Papai tá doido de saudade Ô carona Dá um beijinho em Daniel E diga ao carboveiro Sem que seja lá no céu Ei, a ribaça, aí a gente salveu o chinelo A ribaça, aí a ribaça, aí a gente salveu o chinelo Simbó, a ribaça é ao vivo pra vocês Eita, que forrozão bom, ei, lasqueira Simbó Vou pro campo, no campo tem flores, as flores tem mel Mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu No céu da boca, da onça, escuro Não cometa, não cometa, não cometa, furo Pimenta malagueta não é pimentão Vou pro campo, acampado, mato No mato tem pato, gado carrapado Campo de cachoeira Dentro da água, pedrinhas redondas Quem não sabe nadar, não caia nessa onda Olha que a cachoeira é funda e afunda, menino Não sou toda a jura, mas eu crio asa Com os vagalumes eu quero voar No céu estrelado, hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Curtir a ribaçaia e dançar Quero acordar com os passarinhos Curtir a ribaçaia e dançar Simbora, filho! Dizem que beluga são estrelas Que a gente ponta, que a gente aponta Antes de dormir, dormir, dormir Eu tenho contado, mas não tenho nascido Isso é história de nariz comprido Menino, deixa de mentir, mentir, mentir Os sete anões, pequeninos Todos corações femininos Veio a alma leve, leve, leve São flores e flor ao vento O motivo e o sentimento Dá branca de neve, leve, leve Não sou toda a jura, mas eu crio asa Com os vagalumes eu quero voar No céu estrelado, hoje é minha casa A minha casa Fica mais bonita quando tem luar Luar, luar Quero acordar com os passarinhos Curtir a ribaçaia e dançar Quero acordar com os passarinhos Curtir a ribaçaia e dançar Música 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 Todo mundo se beijando no salão com a ribaçada Quando você me olha eu fico encabulado O coração dispara e eu fico do teu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo Meus amigos falam que eu sou diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo Amor que bate e fica Eu tomo umas viritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tomo umas viritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Quando você me olha eu fico encabulado Meu coração dispara e fica Meu coração dispara e eu fico do teu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo Meus amigos falam que eu sou diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos te vejo Amor que bate e fica Eu tomo umas viritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tomo umas viritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita É, arrebaçada Vem dançar mais eu, amor, vem Só você e eu Ela chegou de vestido rodado Com o laço prateado pra dançar Mas eu, mulher bonita no meio do salão E é aquela corpusão e a já fio meu Ela chegou de vestido rodado Com o laço prateado pra dançar Mas eu, mulher bonita no meio do salão E é aquela corpusão e a já fio meu Vem, vem, vem dançar mais eu No pé de serra é só você e eu Vem, vem, vem dançar mais eu Arrebaçada é só você e eu Vem, vem, vem dançar mais eu Na redondeza do interior Pra arrastar chinelo bom é só você e eu Não adianta não ter pra ninguém Foi com esse teu nego que tu aprendeu Na redondeza do interior Pra arrastar chinelo bom é só você e eu Não adianta não ter pra ninguém Foi com esse teu nego que tu aprendeu Vem, vem, vem dançar mais eu No pé de serra é só você e eu Vem, vem, vem dançar mais eu Arrebaçada é só você e eu Vem, vem, vem dançar mais eu No pé de serra é só você e eu Vem, vem, vem dançar mais eu Arrebaçada é só você e eu Arrebaçada é só você e eu Oê justinho Ó o jejck com enda rouba Rodinho Toita masqueira A porrozeira desce bigodinho Na sanfona, charlão E branco também pra não ficar com ciúme Eita, forrózina do da gota serena E na percussão, Thiago Zangola E na viola, o mais alto do mundo Chupinha Dandão também pra não ficar com ciúme E nas becas Joana Portela E Letícia Portela também E nos abomba Fazendo-se somar, virou pra vocês A ribaçaia E cantando também Esse é o amigo Rony Brasil Quebra pra mim